Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Não se esquece de começar o vídeo, deixa daquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tem vídeo sobre a vida em movimento todo dia útil na TV Transporta Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que são os veículos elétricos. Tem uma iniciativa no Brasil que é a High Tech Electric, que vai ser a primeira fábrica 100% de veículos utilitários elétricos aqui no nosso país e que foi inaugurada em março no Paraná. Eles têm dois modelos de mini-trucks elétricos e também um veículo autônomo. Confere essa história aí que é bastante interessante para a eletrificação no nosso Brasil. A High Tech Electric é uma empresa brasileira fundada em 2017 que começou as operações importando veículos da China. Agora, eles iniciam uma nova fase com a inauguração da fábrica em campo largo no Paraná. E como eu disse, é a primeira linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos do Brasil. Para o transporte de cargas, a empresa oferece dois modelos, o Eco Truck e o Eco Cargo. Eles utilizam um projeto chinês e têm baterias nacionais fabricadas pela WEG. O Eco Truck tem autonomia de até 280 km nas versões urbanas e consegue atingir uma velocidade de até 70 km por hora. Sua capacidade de carga é de até 800 kg. O carregamento é bivolt e pode ser feito em uma tomada comum com duração de cerca de 5 horas. Na versão com maior capacidade de bateria e autonomia de 280 km, o preço sugerido pelo fabricante é a partir de R$ 179.050. O Eco Cargo é um mini-truck com baú de 5 ou 7,5 metros cúbicos de capacidade líquida com as mesmas características do Eco Truck e o preço sugerido a partir de R$ 180.550 na versão com 280 km de autonomia. Além dos veículos utilitários para o transporte de cargas, a Hightech também tem um projeto de veículo leve elétrico autônomo, criado em parceria com a Lumi Robotics e a Positivo Tecnologia. É esse aí que você vê nas imagens. Um veículo que pode ter diversas aplicações e lembrando que ele é o primeiro projeto de veículo autônomo 100% brasileiro. E para finalizar, a gente vai ter um papo com o Rodrigo Contim, que é o fundador e CEO da Hightech Electric. Nosso foco são os transportadores, claro, todo o pessoal que tem logística de última milha, que faz os transportes dentro das cidades. Claro que o transporte intermunicipal de estrada, esse não é o perfil e não é o cliente foco da Hightech. Mas muitas vezes as transportadoras têm operações intermunicipais e têm, obviamente, os veículos menores, mais compactos, que fazem a distribuição na cidade. Trazem até um CD na região metropolitana, alguma coisa assim, e aí tem os vans ou veículos menores, enfim, que fazem essa distribuição de última milha. E é justamente nessa última milha que a gente entra. Então, falando de portfólio, a gente trabalha aí e tem clientes no ramo do transporte, as locadoras, que obviamente elas são intermediárias e chegam nos clientes finais, os e-commerce. Então, todo esse aumento que houve das compras online desde a pandemia, trouxe um mercado, ou melhor, aumentou o mercado existente de delivery urbano, e a gente entendeu aí como muito cinérgico, operações de transporte de encomendas, enfim, desde operações privadas, empresas públicas também, enfim, de transporte de cargas e encomendas. E também, falando isso, falando em cases, empresas maiores, mas também aquele transportador autônomo, que ele agrega o seu veículo numa plataforma de transporte, em uma situação assim, ou que tem imunidade para a sua própria empresa mesmo, né? Então, esse também é o nosso cliente, né? Hoje, pelo portfólio aí que a gente tem, com produtos que estão quase comparáveis ao custo do veículo a combustão equivalente, né? Então, essa era a grande questão do elétrico, né? Conseguir entregar um custo de produto parecido com o custo a combustão, porque em todas as outras frentes, seja a performance, tecnologia, sustentabilidade e economia, né? Custo operacional, o elétrico ganha. Eu espero que você tenha curtido, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e vou pedir de novo para você deixar aquele like, que ajuda bastante o nosso trabalho, e para se inscrever aqui na TV Transporta Brasil, para vídeos sobre o transporte e a vida em movimento, todo dia útil. Ah, e segue a gente nas redes sociais aqui, ó, no arroba transportabrasil, e se você quiser ficar bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos transportes, é só entrar no nosso site que tem notícia todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Valeu demais, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus